Leona, eu conheço seu rosto, mas não seu nome. Você também, Autômato Chaco, um dia perecerá. A Aurora não é presa que se capture, Caçador Swain. Fera Warwick, vai mesmo morder a mão que te alimenta? Acha sensato combater a Aurora, sábio Zilean? Vigia Zoe, recomendo que volte ao seu rebanho. A estação começa. Que o inverno lhe abençoe, Leona. Autômato Chaco, seu sorriso é ofensivo até na morte. Suas presas encontrarão lares mais dignos, Caçador Swain. Faço brinquedos mais resistentes. Que gambiarra fajuta. Gelo quebra pedra. Frágil como gelo. Minha próxima dádiva não será desleal como você, Fera Warwick. Talvez cantem um hino pra você, sábio Zilean. Seu rebanho sobreviverá, Vigia Zoe. Fique tranquila. Eu sou a senhora das consequências. Aprenda com isso. Decepcionante. Respeite a coroa. Aproveite a noite feliz. Minha dádiva final a você. Minha dádiva final a você. Aceite seu caminho. Uma lição para todos. A bênção do inverno para todos vocês. Dragão, renda-se à aurora. Contemple o poder do... Ah, de novo não. Você não sobreviverá ao inverno. Você quer lutar na neve? Estou fazendo uma lista só pra você. O que você vê na aurora? Será que você cairá nas graças do inverno? Que bênção você busca? Você se comportou este ano? Exponha seus atos diante de mim. Você cobiça minha coroa? A lua brilha forte e atrai boas marés esta noite. É tolice tentar agradar esta polares quando há uma nova por vir. Mas, ainda assim, eles tentam. Deixe-me julgar os feitos dos súditos da aurora. Este será meu último inverno. A aurora ilumina o caminho. Eu garanto que ele seja seguido. Todos acham que podem virar o jogo. Mas o resultado já foi definido. As dádivas da aurora são infinitas. Assim como seus castigos. Sinto uma afinidade com a lua. Mas não sei porquê. Todos nós percorremos uma estrada moral. A aurora brilha mais forte sob a lua cheia. Uma boa pessoa não é íntegra por ser conveniente. Mas por ser a coisa certa a fazer. Viver com altruísmo é uma virtude que poucos desejam praticar. O inverno é a estação da união. Quando todos compartilham o calor. O que é frio e intenso como o vento invernal? A culpa. Chega de bênçãos por enquanto. Minha história continua em outro lugar. Esta polare sempre vai embora cedo da festa. Devo responder ao chamado da aurora. A aurora chama. Hum... Uma nevasca se aproxima. Assim como a lua. A polares tem suas fases. A aurora ainda brilha. Até meu trabalho estar feito. A morte não passa de um atraso. Eu não estou mais em clima de generosidade. Revigorada pelo espírito das festas. Minha vida só acaba por vontade da aurora. A coroa do inverno não derrete facilmente. Polares resiste. Venha. Experimente. Proteja-me. Proteção do inverno. Granizo. O gelo queima. Para você. Bolas de neve. Não. Lua de inverno. Boas festas. Geada. Geada. E. Iá. Inverno chegando. Eu sou abençoada. Minha aurora cresce. Minha estrela guia brilha. Um presente para mim? Doe a sua força. Fiquem vigilantes. Tem alguém sendo mal criado. Estou me avizinhando. Eu não quero mais ouvir musiquinhas festivas. Você cobra por presentes? Você cobra por presentes? Só dando uma olhada na concorrência. Quem disse que seus presentes se comparam aos meus? O julgamento se aproxima. Encare a aurora. Receba a sua benção. Receba a sua benção. As sombras da noite me convocam. Que a próxima Polaris te castigue. Este lugar precisa de um inverno rigoroso. Não aceito presentes. A aurora me basta. Se me trair, eu vou descobrir. Eu tenho muitas faces. O sol me faz sentir. A aurora não espera por ninguém. Toda dádiva pode ser tomada. Não siga a estrela falsa. Não há som que se esconda neste ar frio. Eu servirei a aurora até o fim da estação. A aurora será ouvida. Não há dádiva melhor que a primeira neve. Quais lendas eu vou inspirar? Meu julgamento não é rígido. Apenas justo. Eu sou o destino do inverno. O inverno é indiferente. Assim como eu. Envolva a aurora. Verdade seja dita. As cores da aurora me caem bem. O que será de mim quando eu concluir meu trabalho? As festas revelam a verdadeira essência de alguém. Quantos já portaram a coroa antes de mim? Será um longo inverno. Nós, abençoados pelo inverno, somos poucos escolhidos. Poucos me descreveriam como uma polares leniente. Hoje, sentirei falta do frio. Algumas pessoas querem ser punidas. Salve a coroa. Inverno cortante. Lua e estrelas. Acertando as contas. Hora de encerrar. Sua recompensa é a dor. Você está tremendo. Polares brilha. Conheço seus atos. Seu último inverno. Como se atreve? Abra um caminho. Frente fria. Vou te punir em nome da neve. Tome o seu presente. Punição. O inverno chegou. Lembre-se disso. Embrulhando para presente. Frente fria. Frente fria. Frente fria.